Música 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 4, 3, 2, 1 Vale tudo, mate todos Música O que é isso? Nossa, que kill linda, moleque, vai se foder, cara. Girei, cara, girei já com a rocket no peito do cara, já. Recompensa ativada. Recompensa ativada. Recompensa ativada. Invisibilidade. Carlão, adivinha? Fala aí. Já peguei a Power Gun já. Pegou a nave e já a nave. Não, é a outra, é a de Grouse. Ah. 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 E o pescador é só se merece. Queda de poder. Meio caminho para a vitória. Velocidade diretiva ativada. Velocidade diretiva ativada. Vá. 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 Puta. Vá. Puta cara. Ganhei. Que isso mano. Que loucura cara. Que coisa absurda. Reserva. Caralho. Matei 20 sem morrer. Foi isso mesmo? Porra. Quarenta barra oito Carlão. Quarenta barra oito? Aham. Caralho. Trayhard não é mítico. Trayhard até os ossos moleque. Vinte que eu estrico esse cara. Caralho.